Novidade, hein? Três pessoas morreram após uma caminhonete carregada com droga explodir em uma estrada vicinal, em um distrito do município do Paraguai, é... Rapaz, explodiu e três pessoas morreram. A caminhonete estava carregada com droga, é... Rapaz, rapaz, eu já vi homem-bomba, né? Agora você vê a caminhonete-bomba. Bomba porque tinha droga dentro, acabou morrendo. Morreu quem fazia o transporte da droga. A droga foi pro ar, quase que já foi incinerada essa droga, né? Me corta agora pra eu girar mais rápido do horário, girando o noticiário, eu vou trazer pra você.